O que é isso? Gostou da minha voz? Eu gostei. Você gostou, gostou? Essa voz que você faz, Caco de Castro, é quando você incorpora o... Don Juan de Castro. Don Juan de Castro. Queria mandar um beijão. Você já começou assim, né? Que beleza. Que beleza. Queria mandar um beijão pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí pelo rádio mixfm.com.br, pelo aplicativo da Mix e, claro, gente, hoje é uma noite muito legal aqui no Mix Tudo e a gente tá com uma live muito especial pra vocês. Três câmeras ligadas pra vocês não perderem nem um segundo dessa live maravilhinda. Como é que faz pra conectar com a gente? É muito fácil. É só você ir no perfil da Mix no Facebook. Facebook.com.br, Rádio Mix FM. Você dá aquele seu like, dá aquele seu joinha, curte a página da Mix e você pode nos assistir aqui com alta qualidade. Aliás, aproveitar e mandar um abraço pra galera da HD Solutions, tá? Chegou a hora de agradecer os caras aqui porque são eles que fazem toda essa transmissão. Toda essa magia acontecer. Câmeras de alta qualidade, tá? Então é muito legal a HD Solutions agradecer o Batista, o Marcão e também o Júlio por estarem com a Rede Mix de Rádio, transmitindo tudo isso pra você. E quem está na live, primeiramente, boa noite. E segundamente. Segundamente. E malandramente. Quem está na live já está vendo qual é a surpresa que nós preparamos pra hoje. Porque sim, nós fizemos uma hora chamando pra essa grande surpresa que está aqui ao meu lado direito. Haja polêmica, né? A gente ficou aquecendo o Twitter, aquecendo a hashtag surpresa no Mix Tudo e eu acho que assim, 99,9% das pessoas que twittaram com a hashtag que a gente lançou há poucos minutos, né? A hashtag surpresa no Mix Tudo, a maioria acertou. Mas e aquele 1%? Aquele 1%? Você falou 99%... Aquele 1% é vagabundo. Tipo isso. E essa grande surpresa que temos aqui, nós vamos revelar já. Eu acho que tem que chegar chegando. Eu acho que a gente já tem que revelar. Ó. Ai meu Deus, gente. Gente, que honra, hein? Olha, eu tô me lembrando aqui como o Mix Tudo está internacional, né? Cara, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com ele há uns bons anos atrás na Mix TV, que foi muito legal, super intimista, que depois até vou soltar um trechinho pra galera. E ele foi muito legal no dia e hoje tá sendo super bacana aqui também. Então, ó... Assim, vamos recapitular, Kaquita e Karina. Vai lá. Adam Lambertz. Já esteve aqui, certo? Dúcio Maria. Dúcio Maria. Gabi Spanik. Gabi Spanik. Mel C. Certo? Nossa, tá bonito esse time. Tá lindo esse elenco maravilhoso de convidados. Chegou a vez dele. E agora chegou a vez dele. Ah, gente. Ele... Coração palpita mais forte. Que está à frente. Ele é o vanguardista. Ele está à frente da Revolución de los Ciegos. Exatamente. Ele que é um grande artista. Ele que vem direto do México para nos encantar. Vem da onde? México. México. Depois você reclama dos meus R's em Rúpiter. Não é? Então vamos apresentá-lo. Ele que está no Brasil já. Em alguns lugares, ingressos esgotados, pessoal. Para você ver o tamanho do amor do Brasil por este grande artista. Várias datas, cada vez que ele aparece aqui na Mix, o povo fica todo maluco lá embaixo. Senhoras e senhores, que roubem os tambores. Com vocês hoje no Mix Tudo, Christopher Von Uckermann. Grande, Christopher. Olá, que tal? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Contento de estar aqui com vocês. Muito bom. Pô, Christopher, obrigado pela sua presença. Muito bom te receber aqui hoje. Ainda mais num momento tão legal da sua carreira. E com tanta coisa bacana acontecendo. Tantas coisas legais acontecendo, né? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhando a Revolução dos Cegos. Muito legal. Novo trabalho, nova turnê. E qual é a vinda ao Brasil? Você já veio várias vezes. Essa é qual? Quinta vez? Sexta vez? Sim. Aproximadamente. Sim, sim, sim. E, bueno, solo é a segunda vez que vengo solo. Ah, sim. Antes, vinimos muitas vezes. Verdade, né? A relação com o Brasil já é longa. Já praticamente é brasileiro. Exatamente. Já é um pouco brasileiro. Me falta falar, mas... Entendo tudo, mas não falo tão bom. Ah, você tá bem melhor. Porque eu não falo e também não entendo, né? Tô brincando, tô brincando. O que você mais gosta do Brasil? Já tendo vindo várias vezes. O que você mais gosta? Me gusta muito a energia da gente. A energia? Sim. Sim, a calidez. Nos shows e tudo, você percebe isso nos fãs? Hay mucha... A mí me gusta mucho disfrutar en un escenario la energia de la gente, compartir con ellos. Por eso, la revolución de los ciegos también es una experiencia totalmente diferente. Aliás, a gente já podia perguntar isso, né? Que é bem curioso, né? Por que esse nome? Revolução dos Cegos. Por que? Revolución de los Cegos. Eu vou falar mais devagar. Não tem problema, porque você está falando muito melhor e não consegue entender as perguntas também. Bom, o Revolução dos Cegos basicamente trata sobre... Não tem problema, que eu não falo muito melhor e não tem problema. Ok, temos tudo. E isso é uma isolação, né? Sim. Uma isolação. Bom, basicamente, a revolução dos Cegos fala do que eu chamo da era do fast food do siglo XXI. Aprender a usar a tecnologia e que não nos use a nós a tecnologia, né? O mundo vai tão rápido que a vezes tem que ir um pouco mais lento. Eu, no meu caso, também sou vegetariano, cuido dos animais. Hablo um pouquinho de cuidar do mundo e da natureza e tudo isso. Não desde o clichê, mas de uma maneira muito mais profunda, introspectiva, criativa. Que bonito isso, cara. Que lindo isso. Isso é muito legal, porque é realmente o que a gente está vivendo, né? Cada vez mais a tecnologia vai deixando a gente conectado com todo mundo, mas a gente deixa de ficar conectado com a gente mesmo, se conectar com as pessoas próximas. E, na verdade, está muito louco isso mesmo. E acaba que, tipo, as pessoas ficam cegas, né? Cegas. Por causa de tantas coisas, né? Você tem tanto acesso, você vê tanta coisa que você está cego para as coisas mais importantes da vida, que estão ao redor. Isso é o que eu penso. E vamos muito rápido. E já não podemos pensar como uma sociedade de um solo país, mas uma sociedade global. Eu acho que é muito importante. Muito bem. Cada vez mais conectados, né? Porque a gente está, o mundo inteiro, cada vez mais globalizado mesmo, né? As pessoas não entenderam isso ainda, né? Isso, isso. Aliás, você protagonizou a série 2091? Sim. Que fala disso, não é? A série fala de um mundo viciado em videogame, e aí o videogame é proibido. Sim. E aí, tipo, trata disso a série também, né? Trata, é uma analogia? Sim, tem sentido a palavra aqui? Analogia tal qual? Analogia? Sim. Analogia. Analogia perfeita. Sim. De como a tecnologia consume o ser humano. A través dos videojuegos. A mim me encantam os videojuegos. Mas na série, a causa de toda esta questão, se destruye o mundo, se convierte em um mundo post-apocalíptico, porque se destruyen os recursos naturais. E o único que queda é tecnologia e videojuegos. O sonho para muitos, os videojuegos. Às vezes eu fico pensando nisso, sabia? Será que um dia o mundo vai acabar por causa de tanta tecnologia? Eu me questiono às vezes em casa sozinho pensando nessas coisas. Se o videogame fosse proibido, ele morreria. O polegar teria um infarto em todos os miocardios que a pessoa pode ter, se é que ela tem infarto. O que, gente? Gente, o videogame acabou, gente? Cancelaram o videogame, gente? Ô, Christopher, você chegou no programa do Gugu no SBT? Como? Você chegou a ir no programa do Gugu no SBT? Gugu, sim, sim. Sim, né? A gente queria fazer um reencontro seu com o Gugu. Gugu, por favor. Na verdade, gente, eu tenho uma coisa muito legal pra lembrar hoje aqui, gente. Ele lançou o primeiro álbum dele, o álbum Somos. É isso? Ele lançou no meu programa! Primeira vez que ele lançou o álbum no Brasil foi no meu programa, gente! Chupa! Foi no meu programa! Chupa! É uma imitação muito barata. Me acordo de sua voz. Ele é rubio, não? Sim. É, esse mesmo. Passou muito ruivo, gente. Muito ruivo, ruivo bonito, gente. Muito boa pessoa, boa onda, como dizemos em México. Boa onda, aprendi essa, gente. Muito obrigado, Christopher Von Uckerman! É uma mistura de Luiz Miguel com Justin Bieber no tom de cabelo, sabe? Meio ruivo. Aliás, eu quero aproveitar o título do primeiro álbum solo do Christopher Von Uckerman, Somos, pra falar que hoje nós somos todos Uckerman. Aqui no Mix Tudo, certo? Então você pode conversar com ele, você que é fã dele há muito tempo, há pouco tempo. Você pode chegar um pouco mais perto dele essa noite no Mix Tudo com a hashtag surpresa no Mix Tudo. Essa era a surpresa! Christopher Von Uckerman, nosso convidado essa noite. Você pode twittar, você pode nos assistir pelo Facebook. Aliás, obrigado às milhares de pessoas que já estão aqui nos vendo. pelo Facebook.com barra Rádio Mix FM e é só você interagir com a programação. Deixa eu só lembrar as pessoas rapidinho que quem twittar com a gente hoje tem um kit do filme Dunkirk, que é incrível, com uma camiseta que é simplesmente linda! E também tem par de ingressos pro filme pra vocês curtirem, é só conectar com a gente e mandar mensagens simples assim. E vamos falar daqui a pouquinho da agenda do Christopher e do prêmio especial que temos pra hoje. Ah, nós temos um prêmio especial? Gente, hoje é tudo surpresa! Ah, é tudo surpresa? É tudo surpresa! E a minha pauta está em branco! Exato! Não faço a mínima ideia qual é essa surpresa. Propositalmente! A surpresa é par de ingressos... Para, 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 para! Daqui a pouco! A surpresa é sensacional! Vamos ouvir música, Brasil! Não, vamos... É isso, obrigado! E aí, tudo! Socorro! Agora sim! Pra ser, irmãão! Bem-vindo! Cato! Bom, Brasil! Obrigado! Prazer de reencontrar! Eu te entrevistei! Eu te entrevistei! Foi muito bom! Tudo bem? Bem, graças a Deus! Tem muita energia, muito fome! Tá gostando? Já tava tomando o celular! Ah, eu tô... Só saiu o carro! Ah, eu tô parto de escola! Ah, é do carro! Eu tô com o carro! E aí, eu tô passando... Passando os anos, passando os anos... Passando os anos, as pessoas continuam... ...eus, né? É o meu vestido, assim, né? Tudo bem, prazer, senhor! Tudo certinho, tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Isso, sim! Quem tá direito agora, né? Prazer, Diego, seja bem vindo, viu? Sim, feliz com a sua presença aqui, viu? Obrigado por a vida, por o espaço. Imagina, imagina, o espaço é tudo seu. E aí, viu? Tudo certo? Prazer em vindo. Ótimo, prazer em vindo. Olá, tudo bem? Prazer, Diego. E aí? Prazer. Olá, tudo bem? Prazer, Diego. Obrigada. Tudo bem. Graças, né? É graças. Eu tô metendo tempo na canção. Tem que abaixar na canção. Primeiro lugar. Agora tomamos a Larissa. É revolucionário. Ô, Christopher, você se importa se eu fizer umas perguntinhas pra você pro Facebook das pessoas mandando alguma coisa? Eu vou selecionar algumas coisas ali. Tem uma música? Tem. Eu não podia fazer pelo iPad, tá? A live fica no... É assim mesmo? É pelo iPad. Eu não tenho iPad. É essa aqui, tá? Eu não tenho iPad. Mas é a música que eu tava colocando. Não, eu seleciono bem. Pode deixar. Aqui, ó. Ah, cara, não tem iPad isso aqui. E essa, tipo... A que a gente pôs é de divulgação. Essa daí é o símbolo que ele quer, ele vai trabalhar. Vocês conseguiram... Vocês conseguiram... Vocês colocaram um pedacinho... Olha que legal, minha gente, quem tá com nossos fotos aqui. Não, não tem que estudar. Eu acho que foi... Essa que a gente vai divulgar agora, que é a que vai continuar. Vai ser muito legal. Essa aqui, não é? Christopher, eu queria te fazer uma pergunta pro Stories aqui. Eu coloquei a... Revolution of the Blind. Ah, é? Eu coloquei essa de fundo na abertura. Sim, sim. Mas a gente vai colocar outra coisa, não é verdade? Mas aí vocês vão tocar nas outras vezes, aí vocês tocam essa que a gente te mandou. Ah, não. Que é oficial, é. Tá. E a gente pode falar que é o... É a música de trabalho. É a música de Nova Fé. 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 De onde vocês conseguiram a primeira? Do YouTube? Só do YouTube? Ah, perfeito. E essa é por isso que eu tô te falando. Pra colocar essa outra... Porque do final saiu o tema. Pra colocar essa outra mesmo, pra tocar, porque é a oficial. Porque a do YouTube às vezes é meio... Não tá certo. Vocês são os primeiros que vão colocar o tema. Nada mais tá a coisa. Sim, é verdade. Ah, a gente tá lançando hoje. É, é legal. É, é legal. É, tipo, ninguém tem, sabe? É, então. Por isso que eu falei. A gente podia falar bastante disso. A gente cantou, a gente tocou, ele tocou hoje no The Noite. Que vai ao ar só meia-noite e quinze, então, tipo, ninguém viu. Que louco. E eu, tipo, vocês são colocados, olha a coisa e fazeu barulho. Vamos falar. Pode fazer um barulho por causa disso, né? Porque, assim, vai ao ar no Danilo Gentili, mas só o meu noite e quinze. Então, ninguém, primeira mão, sabe nada. Então, é Revolutionary. Então, eu vou te falar. Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus. Beijos, vai com Deus. Tchau, tchau. E aquela outra que eu pus é outra música, né? É outra música. Que é Revolutionary, mas que dá nome à turnê, né? Isso, mas não foi assim, lançada, lançada no céu. Mas, assim, você trouxe essa onda do YouTube, essas pessoas. É, é super forte no mundo inteiro. Claro, claro. Você tem ouvido outras coisas também. Não, e a gente tem só um trechinho. Eu coloquei só mesmo pra ilustrar e porque a gente queria fazer a emenda da turnê. E a gente também vai cair, não tô puxando o seio por baixo. Não, mas agora já tá aqui, ó. Não, não deixa eu mandar. Vai ser, tipo, assim, primeira mão. Legal. Maravilha. Então, eu não sei se com essa live... Vocês costumam cortar a música na live, no programa? Sim, é o som do estúdio. Ah, tá. Vocês não tocam música? Não. Ah, tá. É o som do estúdio. É que a gente corta também quando é no celular, né? Ah, não sei. Não, é a gente abaixa o retorno. Ah, tá? Quero que você conteste a pergunta? Não, eu queria... O que é que conteste é... Repetir? É, você quer que ele te responda também? Sim, 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 por favor. E era que pensava do reggaetão, certo? É, o que você tem ouvido agora, nos últimos tempos? O que você tem ouvido... O que você tem ouvido... O que você tem ouvido... É, porque o reggaetão... Não, não só reggaetão, no mundo, porque o reggaetão tá muito forte no mundo todo, né? O que o reggaetão tá muito forte, ou seja... Se você tá nessa vibe... Se você tá nessa vibe... O que andas escutando últimamente? Sim, basicamente isso. Ok, perfecto. Pois sim, é claro que o reggaetão está muito forte em todo o mundo. E o particular... A mim, de os últimos vídeos que eu vi... É, uma banda que se chama Studio Cinema Club, que tem muitos bons vídeos que me gustam. Passion Fit também me gusta. É, aquela do meu nome. Mas vamos ver o próximo vídeo, que são 10 segundos. Ok, gente. Muitas perguntas. Me gusta muito Jamiro Pai. Boa, graças. Não, não, ainda não. Quando ela sai, então eu coloco no nosso Twitter oficial a hashtag. Eu tô tweetando também as hashtags que a gente tá usando. La Revolución de los Cielos. E La Revolución de los Cielos Brasil a gente tá usando também. E até que hora estão, hoje, na rádio? Noite, boa noite. A gente vai até as horas, com este programa. Aí depois ele fica até as horas. Isso, eu faço uma jornada de quatro horas, né? Mas aí dentro da minha jornada eu tenho um programa, né? Que são duas horas. São 24 horas em total? Sim. A rádio, sim, sim. No ar sempre, sempre. Em todo o Brasil, né? São Paulo e rede pra mais de 24 cidades. E a gente, né? A gente tá indo pra muitas cidades do Brasil. É. Maiores cidades estão ouvindo. A gente tá no Recife, a gente tá em Brasília. Salvador. Todas as grandes cidades, né? Porto Alegre, todas as grandes cidades do Brasil recebem sinal. 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 Pode entregar, gente. Entrega mesmo. A gente tá aqui pintando as grandes cidades. Algumas pessoas, profissionais. Já era pra ter ido embora. Já entraram na rádio até agora. Só pra te ver. Bateu o cartão e ficou. Bateu o cartão. Bateu o cartão e ficou. O melhor mix do Brasil. Então fiquem à vontade. Que é o que é exclusivo de vocês. Maravilha, maravilha. Nossa, vai ser legal demais. E aí antes todo o mix. Os mix, os cues e tudo, né? É aqui. Olha essa pantalla. Você diz o software? Sim. É, então. São três espaços, né? É como se eu tivesse três aparelhos de... Canais. Três canais, né? Eu tenho os três aqui na mesa. Eu tô nesse daqui tocando o Major Lazy com a Anitta. Sua cara, né? Eu tô no ar agora. Aí eu... Aqui é onde eu coloco as músicas. Embaixo, onde tem tudo colorido, são os efeitos, né? Os efeitos. Trilhazinhas, efeitos sonoros, né? Por exemplo, aqui ó. Tem o efeito de bomba. Tá vendo? Dá uma gritando, tá vendo? Eu tô aproveitando. A pausa. Ó, amor. Nossa, a música tá aqui, ó. Aí cada quadradinho desse é um efeito diferente. Entendeu? Uma música de circo. E a gente vai sonorizando o programa, né? Conforme... Muito legal, né? Aí eu me divirto aqui. E conforme eles vão falando as besteiras, eu vou... Eu vou soltando as risadinhas, vou soltando as coisas aqui. Vai ficando divertido. Viu, Caco? Eu tô me divirto de novo aqui. Vai, eu tô de frente. O cara da live é... Tchegão, várias bicetas. Sério? Tchegão? Tem aqui, eu não sei nada. Passar o que quiser, pode coitado. É o Rádio Mixer PM, ao vivo. É aqui, né? É esse daqui. Pode ser comitinho. É o Rádio Mixer PM, né? A gente não divulgou. É, então. Sem divulgação. É, sem divulgação. O Twitter do Christopher. Sem divulgação é bom. O Twitter é Christopher V. 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 O que é o que é o nome? V não. Não. Christopher Cook. Ah, Christopher Cook. CK. Já achei muito abrilhado. Já? Já. Aqui. Eu tô marcando, né? Não, gente. Ah, eu tenho que ir lá, mas eu tô reparando. Vamos aqui, não se repare. Eu tô... Ai, que legal. Não sabe porque deixa isso aqui aberto? É o Rádio Mixer PM. Eu pergunto o que você fez. Vem lá, mas eu tô aqui. É, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. 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 Mix Major Lazer com Anitta, sua cara, aos 24 minutos da hora 20, voltamos com o Mix Tudo e a gente colocou bem na sua cara, através do Facebook, Christopher Wohl, Ockerman, nosso convidado essa noite e aí, Caco de Castro, Karina Andrade, Karina, você que é a mulher das polêmicas, você que é a mulher do suspense, a mulher da surpresa hashtag surpresa no Mix Tudo, tá bombando aqui, todo mundo participando em todo o Brasil Christopher tá aqui com a gente, e o que que acontece? o Christopher trouxe uma exclusividade à Rede Mix de Rádio e ao Mix Tudo, Karina Andrade olha, trabalhamos com... me segura, me segura olha gente, na verdade é o seguinte fui informada aqui pela produção de que hoje faríamos um lançamento muito importante procede essa informação? ô produção produção, procede essa informação? procede procede a informação, então nós vamos fazer o seguinte em primeira mão, pela primeira vez, nós vamos ouvir a música do Christopher repete o primeira vez pela primeira vez ninguém tocou ninguém tocou corta tudo, corta tudo peraí, peraí gente, vocês estão querendo deixar as pessoas nervosas vocês estão querendo falar que a gente vai tocar uma música que nunca tocou em nenhum lugar do Christopher foi a primeira vez aqui na Mix, eu tô nervoso é isso é exatamente isso oxe e eu acho que ele poderia falar um pouco sobre essa música e ele poderia chamar a música é, eu acho os fãs dele não vão conseguir primeiro eu quero perguntar, Christopher Christopher, eu posso dar o play? posso dar o play ou não pode dar o play? sim ai meu Deus você está ouvindo com exclusividade pela primeira vez no rádio, na TV Revolutionary Love a nova música do Christopher Von Ukema aumenta o som deixa eu ver um pouquinho no rádio, no rádio, no rádio, no rádio, no rádio, no rádio não pode dar o play, mas não pode dar o 귀 Música Nesse momento estão todos apaixonados no estúdio da Mix Todos ouvindo uma bela canção Que voz maravilhosa Maravilhoso, Christopher, parabéns É uma bênção, é um dom, gente Que voz linda E é muito legal de ouvir as referências Porque é uma música madura Uma música bem madura Você percebe nos arranjos Obrigado, estou muito contento com isso E o jeito da interpretação também Cantando assim, intimista Parece que está cantando no ouvido da pessoa Cantando de um jeito introspectivo Bem perto da pessoa mesmo Show you the place Você sabe o que me lembrou, Christopher? Não sei se você conhece esse grupo Me lembrou muito o pop sueco Do Rockset Eu senti um pouquinho de Rockset Eu sou muito fã do Rockset Obrigado E você conhece? Sim, claro De los ochentas Sim, oitenta, noventa Finalzinho dos anos oitenta Muito legal, maravilhoso Lembra um pouco mesmo Mas a voz dele é mais suave Sim Muito mais suave Muito mais gostosa Uma voz que encanta Aliás, eu queria aproveitar para dizer Que a galera no Twitter está morrendo Eu estou muito preocupada com a saúde Das pessoas que estão ouvindo a gente Porque está todo mundo falando Meu Deus, que música? E aí a gente está lançando duas hashtags Tem a hashtag surpresa no Mix Tudo Está todo mundo participando E a Karina acabou de lançar outra Hashtag Christopher no Mix Tudo Você pode tuitar com as duas logo A gente acha facinho Aliás, aproveitar que a música está tocando E temos ainda 37 segundos da música Christopher, quando você gravou essa música Em quem você estava pensando? Ah, interessante, hein? El amor en tiempos de guerra Amor em tiempos de guerra Faça amor, não faça guerra É isso, certo, Christopher? Certo Que lindo É a revolução que o amor pode causar Na vida das pessoas Certo? Total Esperando a sua reação Não, gente Não, não Não, a reação dela é não ter reação De tão hipnotizada que ela está Pela música do Christopher E aí essa música, Christopher Ela faz parte do seu novo trabalho Não as mãos Mas os ouvidos na música Bom, sim Este tema se chama Revolutionary Love E fala acerca de um soldado Que está na guerra Su chica está lejos Em outro país completamente Ele está vivendo Um completo infierno na guerra Bomba Disparo E ele se escreve cartas com ela E ele diz a ela Que tudo está bem Que não está acontecendo nada Ela está tranquila Porque ela pensa que ele está bem A canción É uma analogia De quando tu queres a alguém A mais alguém Le faz passar os bons momentos E em tempos de guerra Sempre manter a esperança e o amor O amor universal Não necessariamente só uma pessoa Sim Sino o amor em geral E, pois, muito contento de este tema Todos se vão lançar aqui Em Brasil, basicamente Por isso estamos em fechas Que são 28 Que vamos estar em Rio Exatamente 29 29 em São Paulo São Paulo E 30 em Belo Horizonte Dia 30 em Belo Horizonte Exatamente E depois dia 4 em Porto Alegre Sim E todos os seguidores Ou toda a gente que vai Que estão indo aos eventos Vão também escutar a música Por primeira vez Que legal, hein? Agora você Ouvinte da Mix Do Mix Tudo ouviu Primeiro aqui Ninguém tocou A Mix foi a primeira rádio E nós, Cristo, pra gente Agradece você Por essa generosidade Com a Rede Mix de rádio A ustedes É a primeira vez Que eles escutam na rádio Ah, é sério? Que você escuta Sua própria música No rádio foi aqui Aqui, aqui, aqui Sobre a Revolução dos Cegos Ai, gente Que lindo isso Ai, que legal Que emocionante Vamos encerrar esse bloco Com uma pergunta, então Que está chegando aqui Vamos encerrar esse bloco também Falando que nós temos Par de ingressos Essa é a surpresa Para um dos shows Que o Christopher Está fazendo no Brasil Menos para o Rio de Janeiro Por quê? Porque o Rio de Janeiro Já está esgotado Está esgotado No Rio, acabou os ingressos Ah, mas acabou O pessoal da cidade Se a gente sortear, por exemplo Alguém de Porto Alegre Ele pode ir lá conferir O show em Porto Alegre É isso? Que demais Então pode ser Porto Alegre Pode ser São Paulo Pode ser Belo Horizonte Par de ingressos Para o show do Christopher Volkman No Brasil É a surpresa Mais uma surpresa Esta noite Só vou comentar um negocinho Na hora que ele estava falando Do clipe e tal Me lembrou muito As temáticas Like Toy Soldiers Lembra do Eminem? Sim, verdade Que tem uma guerra Lembra do Like Toy Soldiers? Depois eu vou te mostrar Um trechinho do clipe Você lembra? Sim, sim, sim E tem uma música do Green Day Wake Me Up When September Ends Que trata desse assunto também Da guerra, né? A pessoa que está longe Do amor por causa Dos horrores da guerra Buen tema Mas não é Hashtag Christopher no Mix Tudo Hashtag surpresa no Mix Tudo Uma pergunta da galera, Karina Uma pergunta da galera É o seguinte Amaira Garcês Arroba Ratuna Matata Ratuna Matata É lindo dizer Qual? Os seus problemas É Es como ai queri A viver assim Já que aprendi Ratuna Matata Nossa, nós cantamos Ratuna Matata Matata com o Christopher Agora a Mayra morreu Agora a Mayra morreu Ela nunca mais vai mudar O username dela do Twitter Ela pergunta pra ele Qual é o maior desafio De ter uma carreira solo? Como que é o maior desafio? Estou muito contento De estar cantando solo Na verdade É outro processo Completamente diferente E é muito introspectivo Sou eu ao 100% É minha essência E eu gosto muito De poder conectar Com a gente E a gente Ela gostou muito Todo Que legal Todo mundo está adorando Só pra ti Mesmo com tudo Que você já passou Fazendo parte Do rebelde Do RBD E hoje as pessoas Estão aqui pra você Pelo seu trabalho Isso é muito gratificante Muito gratificante Se agradece muito E como te digo Tudo é muito mais humano Eu acho que é importante Não perder a humanidade Em o que estamos fazendo Muito bem Essa é a revolução dos cegos Eu estou amando Hashtag surpresa no Mix Tudo Hashtag Christopher no Mix Tudo Christopher Von Uckerman Está aqui com a gente Manda sua pergunta E daqui a pouco a gente volta Depois eu vou fazer A volta dos que não foram A volta dos que não foram Aguardem Tá, a gente vai E a gente volta Tá Você quer uma água? Christopher Água assim Sim Gelada Mais ou menos Gelada Gelada Sim, sim Obrigado Super, irmão Que legal, hein Você sabe que isso Não tocou Não tocou Não tocou Não tocou Na rádio do Brasil Não tocou Nenhuma rádio Nada Do mundo Não tocou Nenhuma rádio Ah, do mundo Não tocou Nem no México Tocou Nossa Que legal Cara, que legal E pra gente É emocionante Ver a sua emoção Tipo, a gente que tá aqui Recebendo você Com tanta alegria Ver vocês se emocionarem Pra gente é muito emocionante É muito legal E vou tocar de novo ainda Porque eu sou Que bonita Gente Bonita Sim Olá A gente consegue A hora do programa Não Mas no drink Precisa Fazer um camarote Pra convidar Mas calma Mas ele faz Não entendi Não entendi Não entendi Fechou Mano, eu vou dar um olho Eu preciso dar um olho Pessoal no Facebook Cara E eu tô sem o retorno Da live Hoje aqui Tá difícil Vou pegar no celular mesmo Dá pra ver ali Tá doido Eu quero as perguntas Ah, é A galera Pode pedir Ah, é legal Facebook Quero ver no show Sábado É legal Fala isso Hora, eu dou show É que quem quiser pedir a música Pode twittar pela rede Sim, sim Maravilha Três? Sete? Não, pera Três para sete Um pouco longe Chega em ter três Chega em ter três Chega em ter três É das quatro e meia Cinco e meia E às seis Começa a experiência Então Gente, toco ao vivo agora aqui Vou pegar as perguntas de vocês Ver se faço algumas perguntas também no ar Mandem perguntas pro Christopher E troquem ideia com ele sobre o trabalho novo Sobre a música que vocês ouviram Perguntem coisas legais pra ele, tá bom? As melhores perguntas de hoje eu vou fazer Al Capoeco Olha, a gente tá Muito bom espanhol, né? Ó A gente tá com uma A gente tá com uma grande audiência Da Colômbia e da Argentina Tá muito legal A gente tá recebendo muita mensagem Da Colômbia e da Argentina Então Christopher Tirando muitas mensagens no Facebook também Além do Twitter A Jessica Flores Mandou um beijo pra você Marina Castro Mandou um beijo Também deixa eu falar A parte do microfone que capta aqui É muita gente Karen Pencal Estão pedindo Estão pedindo pra ensinar o Christopher O que quer fazer a sarrada Amanda Lima Valadares Posso ensinar a sarrada? Como? A sarrada É uma dança Vamos lá, vamos lá É uma dança É uma dança de punk no Brasil Facebook Estamos voltando Estamos voltando Um minuto Mix tudo Mix Voltamos com o Mix Tudo Pra todo o Brasil Aos 38 minutos Da hora 20 Recebendo o Christopher Von Uckerman Quem tá assistindo pelo Facebook agora Facebook.com Barra Rádio Mix FM Pôde ver Caco de Castro Ensinando O Christopher o que é dançar A sarrada Foi uma meia sarrada Porque a música não tava ajudando Gente, o melhor foi ver o Caco Tentando dar uns saltos altos Mostrando a sarrada E eu pensando Meu Deus, que vergonha O Caco ensinou bem, né? Aprendeu? Cristo Deu pra aprender? Já Não é tão complicado É, não é fácil Mas na mesma hora Um grande aluno É como um karateka É como se fosse um karateka Que é uma brincadeira Que o pessoal faz no funk brasileiro Eu toco aquela música La música Já falei la música O meu portunhol É o pior portunhol do mundo É capaz de eu chegar no México E pedir uma Coca-Cola Coca-Cola É bem provável Não, eu preciso falar então Pro Christopher o seguinte O Caco de Castro Ele tem um personagem aqui No Mix Tudo Chamado Caco Mercado No México Devia também ter o Walter Mercado Que era um astral Você lembra dele? Walter Mercado Ele é o Caco Mercado Walter, claro E aí, o Christopher O Caco diz o seguinte Que vem uma energia Direta de Rúpiter Que é Júpiter É, então Não, sim, sim Rúpiter Todo lo que me queda Olá, olá, olá Hello, hello, hello Caco Mercado, senhoras e senhores Buenas noches Falando no diabo Ele aparece Eu só queria falar contigo Para dizer que eu falo muito espanhol Que você é minha segunda língua madre Se escuta Sim, é certo Se escuta Conta pra ele qual é o signo dele Se ele acredita em signos Qual é o teu signo, por favor? Libra Librianos Adoro Librianos Librianos Sois muito sinceros Se colocam muito no lugar de outras pessoas Conseguem analisar duas situações E conseguem ser Sempre ter Por isso ser o símbolo de Libra Que se la balança Compreende? O equilíbrio Sim, isso é muito safadinhos também Confirma isso, Christopher? Sim, confirma Sincero Christopher, sincero Aqui no Mix Tudo Que legal Hashtag surpresa no Mix Tudo Hashtag Christopher no Mix Tudo Eu quero dizer que eu sou muito fã do Christopher E eu gosto muito Eu vou tocar a minha favorita aqui Que é esse som aqui, ó Tema da série KW Eu assisti inteira Sim Baita série, hein? Sim Muito louca E essa música composta por você, né? O tema da série Viver Sonhando Essa ela compuse Compusimos Há uma banda no México Que se chama Kinky E eu juntos Lhe hicimos Quem lembra desse som? Por falar em música Você vai falar um pouco da série também com ele Chegou uma pergunta no Facebook Até fala pro pessoal que tá no Facebook com a gente Isso, mandem perguntas Estão chegando milhares de mensagens A gente tá tentando pegar aqui ao máximo também Pra todo mundo poder participar E tem uma pergunta da Thaís Rodrigues Muito boa Que perguntou Quando ele vai lançar o álbum O novo trabalho Tem uma data já pro novo lançamento? Pois, mira Lo que passa é que La Revolución de los Ciegos Se vai lançando Vai saliendo pouco a pouco Las músicas Ahorita se están lançando Quatro temas E ao largo de todo o tour Em diferentes países Se termina todo o disco Terminando o tour Conforme você tá na turnê Você vai lançando Uma aqui, uma ali Depois completa o álbum Que legal Então o álbum deve completar Quando mais ou menos? Só o ano que vem? Até o próximo ano Sim Até o outro ano Provavelmente, né? Sim, sim Essa é a revolução Que ele está apenas começando La Revolución de los Ciegos Pô, e tem mais perguntas Do Facebook também Que a Karina pegou Não pegou É, mandem Facebook.com Barra Rádio Mix FM Nos assistam Antes das perguntas da galera Eu queria só perguntar Uma coisa pra você Uma curiosidade O personagem da série Cadabra Que é o Luca Não é isso? Luca, assim é Eu fiquei pensando Assim na sua carreira E nas músicas Você tem músicas Assim que tem títulos Supernova Imaginación Luna Negra Sim O Luca Era um personagem Bem misterioso E o personagem Da série 2091 Que é a série Mais recente Também é misterioso Você tem esse interesse Pelos mistérios Pelas coisas obscuras Assim? Ou é uma grande coincidência? Me gusta Mas nesses projetos Ao final Havia um casting Também Para os personagens Sim Luca Em a série Cadabra Realmente é um clon De Jesus Cristo Ah, entendi E muita gente Pensa que é magia Mas na realidade É Jesus Cristo É um clon De Jesus Ah, um clon De Jesus Não era magia Era o poder divino Exatamente Até o Christopher Falou que tem os castings Que ele participa Dos castings Então ele acaba Não escolhendo o papel O papel escolhe ele Mais ou menos Muito louco É muito louco E depois Em 2091 O personagem é mais Como o héroe O guerreiro O líder E vilão Você já fez vilão também Também Em Cadabra Me tocou ser de vilão também Era um pouco vilão mesmo Luca Tipo E vivia num conflito Com ele mesmo ali Um pouco como Esta película De Jim Carrey Truman Show Que tem câmaras Estão observando Às 24 horas Do dia É, o show de Truman Ele lembrou Que é um filme incrível O incrível do Jim Carrey Que tem câmeras E que também tem tudo a ver Com o trabalho dele Sobre a tecnologia Influência da tecnologia Na nossa vida Sim Eu queria fazer algo importante aqui Que é agradecer a audiência Dos argentinos Nossos irmãos Olha a Argentina E da Colômbia Gente Que tem muita gente Que tem muita gente Que tem muita gente tweetando Angelitos E sou si Pessoal da Argentina E da Colômbia E tem muita gente pedindo Se ele pode cantar Um trechinho de Far Away Se isso é possível Se isso é possível Sim, claro A capela Quem sabe faz ao vivo Meu, ô louco Sim, sim, sim Tem muita gente Listo? Ana Tell me who you are Cause we're now only strangers Holding on by a thread You put a bullet through my head And now we're far away You stole my soul And now I'm gonna get you Four away Three times For everything I went through Sensacional Christopher Von Uckerman Não tem violão Não tem piano Não tem nada O cara manda no gogó A capela Que ele sabe Porque quem tem talento tem Certo, Cris? Aliás, queria pedir até desculpas De não ter perguntado Antes se poderia Mas tem muita gente mesmo Pedindo pra ele cantar um trechinho Saludos a todos Que legal Manda sua pergunta Hashtag surpresa no Mix Tudo Hashtag Christopher no Mix Tudo Tem mais perguntas Eu queria fazer uma brincadeira Com o Christopher Não, mas é bem simples Porque eu entrevistei ele Há um tempo atrás Pela Mix TV E eu perguntei pra ele A respeito de comida brasileira Na época ele respondeu isso E eu queria saber Se os gostos dele Com a comida brasileira Se continuam os mesmos Posso soltar um trechinho? Quantos anos fazem? Deve fazer uns 4, 6 anos Agora é diferente Porque sou vegetariano Ah, então mudou Mudou Posso mostrar um trechinho aqui, Christopher? Vamos mostrar Você falou dos clipes O que você gosta de comer? Me gosta Bom, aqui no Brasil Me gosta da ticanha Ticanha Me gosta da farofa Também me gostava muito E, pois, uma bebida De vez em quando Uma cepeinha Cachaca Cachaca Mas me gosta da comida Em geral E no México Em México Sim, me gostam muito Os tacos Definitivamente E, só pra finalizar O que seria bacana O que seria bacana De indicação também Quando as pessoas Põe Muito legal Então, Christopher Acho que mudou bastante Então, né Talvez Talvez não A caipirinha Ah, sim Me tomei una Quando eu cheguei A caipirinha não A caipirinha não Não tem como Vira o Brasil A caipirinha é única Em todo o mundo, né E falando nessa coisa Da relação sua Com o Brasil Você fez uma turnê Experimental pelo Brasil El Movimento, né El Movimento Você passou pelo Recife Rio, Fortaleza E isso ajudou você A compor o primeiro álbum Somos E aí eu queria saber de você O quanto Que a música brasileira Mexe com as suas influências Na hora de você compor E tocar Se tem isso, né Se a música brasileira É viva dentro de você Por causa de tantas Experiências com o Brasil E quem ele tem ouvido Recentemente também Influiu muito A tal ponto Que estamos Ahorita fazendo A revolução dos cegos E estamos tocando A revolução dos cegos Com dois deles Que são músicos De Brasil E um é argentino E a combinação É maravilhosa Porque a música Tinha essa questão Percusiva Há uma De essas coisas Percusivas Que me gusta fazer Que é É É E essa me lhe ensinaron En Brasil São essas coisas Muito interessantes Que me meto A música E enriquece, né O som Aquilo que você traz Do México E de tudo que você ouve, né E o que você tem ouvido Ultimamente Do Brasil, no caso No Brasil Você conhece algum artista Brasileiro hoje Algum cantante Este Si Me mandaram Bueno Me estavam mandando Algumas coisas Para escuchar Como se chama O que me mandaram Al final O Senhor É como dos setentas Os senhores Dos setentas Deixa eu pensar Gilberto Gil E o Caetano Caetano Veloso Caetano Veloso E me gostaram Cosm�os Mas Viejito, não? Pero Me gusta A onda que traz É Caetano Veloso O grande mestre Da música brasileira, né Bom, vamos com Uma pergunta da galera Antes da gente Fechar mais um bloco Aqui, Karina Hashtag Christopher no Mix Tudo A Juliana, ela fala o seguinte, qual foi, qual é, na verdade, o cantor, ou cantora, ou banda, que você gostaria de fazer um dueto, uma parceria? E aí ela fala, eu amo você, Christopher! De artistas? Isso, de artistas, com quem você gostaria de fazer um dueto? Más bem, vocês com quem me recomendariam trabalhar, já que escutaram minha música? Ah, amor, olha! A primeira pessoa que vem na minha cabeça é Ed Sheeran. Ok. Ah, do mundo? Eu acho que seria muito legal. Do mundo, é. Do mundo. Mas pode ser do mundo? Eu falaria Ed Sheeran. Ed Sheeran, eu acho que é legal. E de Brasil? Olha, no Brasil... Tiago e York, combinaria legal. Ana Vitória. Ana Vitória. Nossa, a Ana Vitória ia ficar incrível. A Kel Smith também, assim, é incrível. É mesmo? Super. Hagamos, não. Vou te mandar depois essas referências todas. Depois. Perfeito. Maravilha. Bom, então participe, você em todo o Brasil, Christopher Von Uckmann é o nosso convidado nessa noite, que vai entrar pra história da Rede Mix de Rádio, pra história do Mix Tudo, e você tá fazendo parte de tudo isso. Você que é fã do Christopher há muito tempo, há pouco tempo, junte-se a nós, passa aí a sua mensagem com a hashtag Christopher no Mix Tudo, nos assista pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Mix FM. Vamos ouvir algumas melodias e voltamos com mais Christopher Von Uckmann aqui no Mix Tudo. Promete que você volta rápida. Eu volto rapidinho, gente. Enquanto isso, se liga na live do Face, gente. Ah, sim. Bastidores no Facebook. Mix Tudo. Muita coisa carinhosa, isso é muito legal. O pessoal tá falando, pô, Thiago York, com certeza eu quero. A Natália Osório, a Chips, perguntou se lá, a Revolução pelos Cegos, se vai pra Colômbia. O pessoal já agradeceu a live. Agradeceu uma vez. Vai pra Colômbia. Na volta eu já agradeço a ela. A Rayane Budri perguntou como é que compra os ingressos, Dudis. Revoluciondelosciegos.com É, pro Brasil vale isso, pra comprar os ingressos. Então, ó, vocês estão assistindo a gente na live, revoluciondelosciegos.com Você consegue comprar os ingressos pra todas as datas do Brasil, menos Rio, que já esgotou. Mas ainda tem São Paulo, Belo Horizonte e também Porto Alegre. Só lembrando das datas, gente. Ó, é, dia 28 de agosto agora, perdão, de julho, desculpa. É, dia 28 no Rio, que tá esgotado agora de julho. Dia 29 em São Paulo, que tem ingressos ainda. Dia 30 em Belo Horizonte. E dia 4 de agosto em Porto Alegre. Dia 6 de agosto, uma data extra, né, mais um show, então dois shows em São Paulo. Não, show não, é só firma. É só? É só firma de fotógrafo. Ah, então só no dia 6 de agosto é só um meeting. É um meeting, é um meet and greet praticamente, assim, autógrafos e tal. Parecido, parecido. Parecido. E pra comprar ingressos, então... E pra comprar os ingressos, eu vou colocar aqui pra vocês e a Karina também coloca ali no Twitter. É o que eu quero conseguir? É, é La Revolução... Não, La Revolución de los Ciegos.com. E ali é linkada à cidade... O que você está escrito aqui? Os Ciegos.com.br. É claro, não? Ah, Diego, coloca pra ele uma música pra ouvir? Sim? É Na Vitória e China, York? para você conhecer Ana Vitória Eu vou pôr aqui O Thiago York? Ele não vai ouvir no fone Entendeu? Cris Ele vai colocar no estúdio Vou pôr aqui mesmo Esse é Thiago York Ok Legal, né? O pessoal fica perguntando de Porto Alegre Gente, só para avisar que a data de Porto Alegre Também é só para autógrafos Que nem essa data extra que abriu para São Paulo Show mesmo São Paulo Rio e Belo Horizonte Pega um avião, vem para cá E pode ter que conhecer a gente do Mix Studio Vai fácil Põe um trechinho de Ana Vitória para ele Pessoal do Facebook Mandem sugestões de artistas Para a gente mostrar para o Christopher Artistas dessa linha dele mais pop Vai mandar para a gente Tinha um carreiro e pardinho que não tem nada a ver Ana Vitória Tem muita gente pedindo Ana Vitória na live do Face? Ana Vitória foi descoberta aqui no Brasil Pelo Thiago York Que você ouviu anteriormente Ele que descobriu elas É uma dupla, né? São duas meninas Melhor em mim Amor de cara esperava que você Me pedi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da sua boca Tua labirinto voa sem saída Me envia a tua alma no a pensar Que é o seu olhar o meu Onde que já percebeu Que todo o meu amor é seu amor Então vem cá Nossa teca escreveu Parece que nos conheceu Mel e giratóis te peço Só te peço Fica 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 Pra mim é a melhor voz feminina Assim do Brasil hoje Ela tem uma pegada pra cantar Ela canta como se chama Kel Smith Kel Smith A gente É uma vez E de todos os dias A córrela É muito boa Muito obrigada Desde esse round O custo E o bom custo Sá comecei E feita Salgão Trava-se Música Sandy na veia, Ana Vitória na cadeia Muita gente, muita gente está pedindo Nossa, aqui no Twitter pessoal também Pessoal está pedindo a Sandy Conhece o Sandy? Sandy, sim, já tem tempo Deu ricas é legal demais, né? Sim, sim, muito legal Isso quando dá fome Isso quando dá fome Nossa Que bonitinha a Hannah Rafa mandou isso Obrigada por ser tão doce E por compartilhar o seu coração com as pessoas É um prazer escutar o seu coração Como vai passar o seu coração? Vou dar um Faz uma série aqui Debaixada É espontânea A gente vai ter três paparadas A gente vai ter três paparadas Gente, o Dudu é melhor A gente tá ligado É, tá bom? Você sabe A gente vai ter uma mão dele, né? A gente vai ter uma mão de baixo A gente vai ter um bar É, gente, aqui é muito soltado Tô posicionando não Só vai te ver Então a gente só não vai ter Mix o som do The Weeknd Com o Daft Punk Esse som que o Christopher Christopher Vão, o Kermann é nosso convidado Hoje aqui, tava curtindo, né, Christopher? Tava sentindo a vibe do som, né? Escuchando, uma por uma Muito bem, aliás, estávamos aqui Fora do ar, né, durante a live do Facebook Aliás, você pode assistir a gente Facebook.com.br Quero aproveitar e agradecer a HD Solutions Que faz esse baita trabalho aqui Três câmeras de alta definição Pra você assistir e não perder nenhum detalhe Tanto no ar, quanto nos bastidores Do Mix Tudo Agradecer o Júlio, o Batista e o Marcão Da HD Solutions Quer contratar uma empresa incrível Pra focar no seu evento, transmissões ao vivo Aquela coisa toda? HD Solutions Gente, isso é tão horrível Christopher, me desculpa pela desafinação É a vinheta de baixo orçamento Que nós temos aqui no Mix Tudo Quando não tem grana, a gente solta essa Hashtag Christopher no Mix Tudo Hashtag surpresa no Mix Tudo Tá todo mundo tweetando E estávamos aqui durante a live Mostrando as parcerias que nós mesmos sugerimos Para o Christopher Ana Vitória mostramos Tiago York e Akel Smith E você curtiu o que ouviu, Christopher? Sim, me gostaram Os três Com muita personalidade Como assim Não é? E vamos às perguntas, né? Aliás, é importante lembrar Que estamos em terceiro lugar Já nos Trending Top Ah, você tá brincando Faz muito tempo Você tá brincando E eu não avisei, gente Perdão Então vamos cantar? Vamos cantar pra ele? Porque você sabe Christopher A hashtag Christopher no Mix Tudo Hashtag homenagem a você Está em destaque no Twitter, né? Super Somos tendência Training Topics é o nome Super Tem o apelido de TT, né? Training Topics, TT Maravilhoso Então vamos comemorar cantando Porque estamos nos TTs Estamos nos TTs É o Mix Tudo nos TTs De novo Todo mundo tweetando em todo o Brasil Para o Christopher Que legal Muito bem Obrigado você que está tweetando Com a hashtag Christopher no Mix Tudo E eu quero destacar aqui A música Revolutionary Love O novo som do Christopher Von Uckerman Foi tocado primeiro Aqui na Mix Aqui Não, não, não Mas explica direito Como a produção explicou Exatamente Ela não foi tocada Essa música não foi tocada Em nenhum lugar Em nenhuma parte do mundo Nem no México A Mix é a primeira rádio Do mundo A tocar o novo som Do Christopher Von Uckerman Christopher Obrigado por essa generosidade Obrigado por a invitação A gente fica muito feliz Até porque tem tantos fãs Que acompanham Toda vez que a gente pode receber A galera de fora De proporcionar Esse grande meet and greet Via rádio É muito legal Porque as pessoas Podem mandar perguntas E tudo mais A gente fica muito feliz Com isso tudo Dá tempo de mais perguntas Vamos lá Vamos às perguntas Da galera Com a hashtag Lembrando que tem prêmio Pra você Kit do filme Dunkirk Pra você levar Com camiseta e par de ingressos E também O par de ingressos Para o show Do Christopher Von Uckerman Em um dos lugares do Brasil Dependendo de quem ganhar Vai no show Exatamente A Marcela Arroba Má Alves Ela pergunta o seguinte O que podemos esperar Do seu show O que os fãs Podem esperar Porque a gente está Muito ansioso Pelas apresentações Pois Van a escuchar Puras locuras Como estes temas Lo diferente De este evento É uma experiência Más que É um show Claro Porque estou tocando música Mas também vamos A tener uma pantalla Com animações E estas animações Hablan acerca De todo o processo Bueno Todos os temas De la revolução De os ciegos Uno que fala Sobre a era Del fast food Outro fala Sobre El amor En tipos de guerra Outro fala Sobre o amor Desgarrador Outro tema Sobre La euforia De as redes sociales Então Cubre Muitos temas Mundiales Dentro Del show E a respeito Das músicas Você falou Que vai ser Uma loucura E tal Você vai tocar Algum cover De outros artistas De pessoas Que você gosta Muito Gringos Americanos Não sei No Neste caso Não Vou tocar Mais 10 canções Que cante No disco Pasado E algumas Cosas Más A surpresa Essa risadinha É a risadinha Do cadabra Aquela risadinha Tipo Espera em verão Gostei disso Eu gostaria De pedir Para o Christopher Mandar um beijo Para todos os fãs No mesmo tom Que ele está Cantando essa música Tipo assim Entendeu Nessa voz Um beijo Que demais Ele cantou um beijo Ele não mandou um beijo É porque ele está Falando bem Sussurrado Um beijo Um beijo Para todos Um abraço E Muita luz E Buena energia Um consejo Que eles podem dizer Que é parte Da revolução Dos cegos É que Os talentos Que lhes dê A vida Compartam Com a gente É o importante Compartir O que a vida Nos dá É o mais importante Exatamente Tem muita gente Perguntando O que você acha Dos fãs brasileiros Se eles são realmente Mais apaixonados Ou que mensagem Que você poderia dar Para os fãs brasileiros Que estão te ouvindo Agora em todo o Brasil Pois antes que nada Que estão sendo Os primeiros Que escutam A revolução Dos cegos Basicamente E Pois Graças por sua boa energia E os quero muito Porque são apasionados E hemos Crescido juntos Em muitas coisas Que legal hein Emocionante E parabéns Por mandar essa mensagem São poucos os artistas Hoje em dia Nos anos 80 Principalmente no Brasil Em 90 Tinha mais essa preocupação Hoje parece que a galera Deixou um pouco de lado isso A não ser algumas bandas Internacionais U2 por exemplo Mas você poder trazer Um álbum pop Um álbum legal Que fala de amor Mas que fala de uma revolução De algo que a gente Está passando hoje em dia E você está Mostrando aquele alerta Ei pessoal É o seguinte Vamos abrir os olhos Você conseguir passar Uma mensagem bacana Para as pessoas Que acompanham você Em toda a sua carreira E poder mudar um pouquinho Essas coisas dentro delas É muito legal É muito emocionante Parabéns por isso Por essa iniciativa Muito obrigado E agradecer você Por estar aqui com a gente hoje Obrigado a vocês Obrigado a vocês De verdade Foi uma surpresa incrível Poder compartilhar um pouquinho Dessa noite Com todo mundo Que está ouvindo a gente O Brasil ama você Christopher Von Pokemon Um salve de palmas Para esse grande artista Do México Para o mundo Obrigado pela presença Obrigado Muito obrigado E nos vemos Exatamente Sucesso sempre E quando tiver novidades Pode contar com a rede mix de rádio Para sempre Super Cuentem com ela Maravilha Então vamos encerrar o mix Tudo do jeito que a gente sabe Depois de agradecer A gente manda uma cereje Uma cereje A cereje São as boas vibrações do mix todo Você conhece esse aqui Olha lá Já está dançando O pessoal da live pode ver A cereje para você Certo Christopher Christopher Von Uckerman A cereje Caco de Castro A cereje Karina Andrade Vamos aos resultados dos prêmios né Vamos aos resultados Pra pequeninos Quem ganhou o kit do filme Dunkirk Com camiseta Mais par de ingressos Para assistir o filme Foi a Mari Back to you Arroba before Underline 12 E agora é o ganhador Que vai ver um show Do Christopher Vai curtir o Christopher ao vivo Par de ingressos para Christopher Von Ele mesmo ganhou? Você mesmo ganhou O username é All for you Ucker All for you Ucker Parabéns Ele é de Belo Horizonte Então ele vai curtir o show De Belo Horizonte Em Belo Horizonte Minas Gerais Legal né Cristo Sim 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 Muito bem Valeu todo mundo Valeu Rapidinho que tem Rio de Janeiro Porto Alegre São Paulo e Rio de Janeiro Depois dá uma olhadinha lá no internet Se acha facinho Revolución de los ciegos Christopher Von Uckerman Obrigado A cereje Caco de Castro A cereje Karina Andrade A cereje Nossa produtora Monique A cereje Pra você No Facebook Grande noite A cereje E amanhã tem mais Tchau Tudo de volta amanhã Às 7 da noite Demais gente Obrigado Obrigado por terem vindo Por trazerem Nossa ficou ótimo Podemos tirar uma foto Claro Claro Obrigado 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 Obrigado